Jó, capítulo 27 Longe de mim que eu vos dê razão Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade Versículo 5 Os pensamentos e as palavras têm uma íntima relação com o ser todo E não mensuramos o quanto os nossos hábitos afetam diretamente a nossa mente Como criaturas holísticas, não temos como negar o fato de que o corpo e mente Estão intimamente ligados um ao outro Portanto, quando um é afetado, consequentemente, o outro também sofre Mas a experiência de Jó nos mostra algo de extrema importância Em um mundo repleto de enfermidades físicas e emocionais Ainda que o nosso corpo e a nossa mente sofram danos A nossa fé em Deus pode permanecer inabalável Assim como não foi fácil para Jó Até mesmo insuportável Aquele período de sofrimento em todos os âmbitos de sua vida Hoje, enfrentamos um período que antecede a grande angústia final Jesus mesmo afirmou, referindo-se aos últimos dias Não tivessem aqueles dias sido abreviados Não se trata, pois, de vida ou morte aqui nesta terra Mas é o nosso destino eterno que está em jogo Da mesma forma em que há um clamor do Espírito Santo Para que ouçamos a sua voz O diabo reforça e aprimora o seu jogo satânico Pouco a pouco, ele foi acrescentando suas ciladas De modo que o ser humano fosse se adaptando a elas A princípio, vozes se levantam em protesto Mas com o decorrer do tempo O que era inaceitável Torna-se comum Até que um novo conceito possa ser acrescentado Creio que já passamos pela fase das sutilezas E estamos vivendo no limiar do game over deste mundo Um tempo sobre modo arriscado Para baixarmos a guarda Está escrito Ai dos que ao mal chamam o bem e ao bem mal Que fazem da escuridade luz E da luz a escuridade Põem o amargo por doce E o doce por amargo Isaías capítulo 5, versículo 20 Ou seja, amados Maldito que faz distorção Entre o santo e o profano Mesmo não tendo todas as respostas Ou não compreendendo o seu sofrimento Jó se manteve íntegro À luz que possuía Nem a doença física Nem a depressão Fizeram ruir a sua confiança Na justiça de Deus O mesmo poder Nos é garantido hoje E comparado ao que Deus tem preparado Para aqueles que o amam 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 O nosso sofrimento aqui Não passará de um breve lapso temporal Eu não sei você Mas eu acho que está ficando cada vez mais difícil Viver em conformidade com a palavra de Deus Todo cristão sincero Tem experimentado as dificuldades De se nadar contra a correnteza deste século Cansados e afligidos A nossa única segurança Está em obedecer aos reclamos do Senhor E nos lançarmos em seus braços Como dependentes criancinhas Ó Senhor Assim como Jó recebeu a Tua força na tribulação E o Teu alívio em tempo oportuno Neste tempo sobremodo escuro Te pedimos força e perseverança No poder do Espírito Santo Até que venhas em nosso resgate Em nome de Cristo Jesus Nós Te clamamos Amém Vigiemos e oremos Um feliz sábado Perseverante de Deus Rosana Garcia Barros